Queridos amigos e irmãos, a liturgia do primeiro domingo do Advento convida-nos a equacionar a nossa caminhada pela história à luz da certeza de que o Senhor vem. Apresenta também aos nossos crentes indicações concretas acerca da forma que devemos viver esse tempo de espera. A primeira leitura deste primeiro domingo do Advento é um apelo dramático a Deus, a Deus que é Pai, Redentor, no sentido de vir mais uma vez ao encontro de Israel para libertá-lo do pecado e para recriar um povo de coração novo. O profeta não tem dúvidas, a essência de Deus é amor e misericórdia. Essas qualidades de Deus são a garantia da sua intervenção salvadora em cada passo da caminhada histórica do povo de Deus. O Evangelho convida os discípulos a enfrentar a história com coragem, determinação, esperança, animados pela certeza de que o Senhor vem. Ensina ainda que esse tempo de espera deve ser um tempo de vigilância, isto é, um tempo de compromisso ativo e efetivo com a construção do reino. E a segunda leitura mostra como Deus se faz presente na história e na vida de uma comunidade crente através dos dons e carismas que gratuitamente derrama sobre o seu povo. Sugere também aos crentes que se mantenham atentos e vigilantes a fim de acolherem os dons de Deus. Jesus, consciente de ter chegado a sua hora de partir ao encontro do Pai, confia a missão, a comunidade. Uma missão não fácil. Jesus está consciente de que os seus discípulos terão que enfrentar as dificuldades, as perseguições, as tentações que o mundo vai colocar no seu caminho. Essa comunidade em marcha pela história necessitará, portanto, de estímulo e alento. É por isso que surge este apelo à fidelidade, à coragem, à vigilância. O Evangelho deste domingo começa com uma parábola. A parábola do homem que partiu em viagem, distribuiu tarefas aos seus servos e mandou ao porteiro que vigiasse. E termina com uma admoestação aos discípulos Acerca da atitude correta para esperar o Senhor. O dom da casa da parábola é, evidentemente, Jesus. Ao deixar este mundo para voltar para junto do Pai, ele confiou aos discípulos a tarefa de construir o reino e de tornar realidade um mundo construído de acordo com os valores do reino. Os discípulos de Jesus não podem, portanto, cruzar os braços à espera que o Senhor venha. Eles têm uma missão, uma missão que lhes foi confiada pelo próprio Jesus e que eles devem concretizar, mesmo em condições adversas. É necessário não esquecer isto. Esta espera, vivida no tempo da história, não é uma espera passiva, de quem se limita a deixar passar o tempo até que chegue um final anunciado. Mas é uma espera ativa, que implica um compromisso efetivo com a construção de um mundo mais humano, mais fraterno, mais justo, mais evangélico. Quem é o porteiro com uma tarefa especial de vigilância? Parece que o porteiro é aquele que tem uma responsabilidade especial na comunidade cristã, a quem foi confiada a missão da vigilância e da animação da comunidade. A sua missão é impedir que a comunidade seja invadida por valores estranhos ao Evangelho e à dinâmica do reino. Eles devem ajudar a comunidade a discernir permanentemente, diante dos valores do mundo, aquilo que a comunidade pode ou não aceitar para viver na fidelidade ativa a Jesus e as suas propostas. O Evangelho, deste domingo, coloca-nos diante de uma certeza fundamental, o Senhor vem. A nossa caminhada humana não é um avançar sem sentido, um encontro ao encontro do nada, mas é uma caminhada feita na alegria, ao encontro do Senhor que vem. Não se trata de uma vaga esperança, mas de uma certeza baseada na palavra infalível de Jesus. E o tempo do Advento recorda-nos a realidade de um Senhor que vem ao encontro dos homens e que, no final da nossa caminhada por esta terra, nos oferecerá a vida definitiva, a felicidade sem fim. O tempo do Advento é também o tempo da espera do Senhor. O Evangelho diz-nos como deve ser esta espera. A palavra deste domingo é vigilância. O verdadeiro discípulo deve estar sempre vigilante, cumprindo com coragem e determinação na missão que Deus lhe confiou. Estar vigilante não significa preocupar-se em ter sempre a alma limpa para que a morte não apanhe com os pecados. Mas significa viver sempre ativo, empenhado, comprometido na construção de um mundo de vida, de amor, de paz. Significa cumprir com coerência, sem meias medidas, os compromissos assumidos no dia do batismo e ser um sinal vivo do amor e da bondade de Deus no mundo. É dessa forma que eu estou procurando viver? Em concreto, estar vigilante significa não viver de braços cruzados, fechado num mundo de alienação e de egoísmo, deixando que sejam os outros a tomar as decisões e a escolher os valores que devem governar a humanidade. Vigiar é ser alguém que vive ativamente no mundo, no meio dos irmãos, levando aos irmãos os valores do evangelho. É lutar de forma decidida e corajosa contra a mentira, contra o egoísmo, a injustiça, contra tudo aquilo que rouba a vida e a felicidade a qualquer irmão que caminha ao seu lado. Eu, como me situo diante disso? O evangelho deste domingo recomenda especialmente a vigilância aos porteiros da comunidade, isto é, a todos aqueles a quem é confiado o serviço de proteger a comunidade de invasões estranhas. Todos nós, a quem foi confiado este serviço, sentimos o imperativo de cuidar com o amor dos irmãos que Deus nos confiou, ou de fazer tudo o possível para que possamos ajudá-los nos momentos mais difíceis de suas vidas. E aqui nós devemos nos perguntar quais são os nossos critérios, os critérios sobre os quais nós conduzimos a nossa vida. São os nossos interesses, as nossas perspectivas pessoais, ou são os critérios do evangelho de Jesus? Nossa vida, queridos irmãos, tem um horizonte. Mesmo se olhamos às vezes o passado para recordar, mesmo se tomamos o nosso presente para o viveiro plenamente, nós precisamos de nos voltar decididamente para o futuro, para entrever os projetos que nos mobilizam. Este é o convite que Jesus nos lança três vezes. Vigiai! Com Maria, José, com os pastores, com os reis magos. Vamos nos preparar para o Natal, vigiando, trabalhando ativamente no presente e construindo o nosso futuro. Este é o momento de graça que o Senhor nos dá. Tenhamos todos um advento abençoado para podermos viver mais santamente e alegremente este Natal que se aproxima. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.